Sim, meus amores, eu aqui de novo com mais um vídeo, dessa vez agora, literalmente, toda vez eu falo no vídeo que eu vim trocar a experiência, eu vim passar a minha experiência, né? Mas dessa vez é literalmente a experiência, porque é o meu segundo bolo de andar, né? E primeiro bolo de andar, kitcast. Tudo bem que a parte de cima é pequena, mas não deixa de ser um andar, não deixa de dar um friozinho na barriga, né? Que só que já fez sabe como que é. Primeiro a gente tirou todos, sem tocar no kitcast, a embalagem estava ali, mas sem tocar no kitcast. Depois livramos a bancada, depois higienizamos a mão com álcool em gel. Essa massa minha é a massa de pão de ló, que eu acendo e disco separado. O meu brigadeiro é o brigadeiro gourmet, que já tem aqui no canal. Eu fiz uma quantidade grande pra rechear o bolo, estava bem recheado, posso te garantir. Quem viu o bolo do Marcos Maurício é o mesmo. Então eu fiz uma quantidade grande pra rechear esse bolo e o pequenininho de 10 que vai em cima, certo? Agora, quando você for fazer essa parte aqui, o brigadeiro você vai ter que levar ele no fogo rapidinho, só pra amolecer e facilitar a tua vida, tá bom? Mas assim, gente, é só mornar um pouquinho. Porque lembre-se que você depois vai colar o kitkat. O kitkat é o quê? Chocolate, então pra não correr o risco de derreter, tá bom? Não aconselho vocês fazerem isso com o bolo sendo de chantilly, porque começa a sair entre os kitkat e fica aquela aparência muito feia. Mas o que eu posso dizer pra vocês também, eu já fiz, tá? Uma vez a cliente queria, eu queria, e eu fiz e deu certo, ela queria com bastante morango. Amor, fecha a cor também um pouquinho, amor. Eu queria, ela queria um bolo com bastante morango, queria um bolo com bastante chantilly. E aí, mas deu certo, gente, funcionou. Vazou um pouquinho ali, mas a gente limpou, enfim. Ah, gente, chocolate sempre com luva pra não ficar as suas digitais. Porém, a minha luva que eu comprei é um pouco maior. Então ia ficar colando no brigadeiro, ia sujar o kitkat, então eu preferi fazer assim, tá certo? Colar com a mão mesmo, higienizado, vocês viram ali que eu mostrei o álcool em gel. Já, eu trabalho sempre com álcool e agora, nessa situação que estamos vivendo, o álcool em gel sempre nas mãos, tá bom? Beleza? Sempre lá o álcool líquido também, sem falar a unha curta e bora que bora. Vamos que vamos. E aí, gente, olha só. Só assim a tarea linda, maravilhoso, né? Se eu enrolar os brigadeiros ali e colocar por cima, a tarea perfeita, né? Mas vamos nessa parte aqui, que é uma parte que eu fiquei pensando durante a semana. Mudei, vocês vão ver como mudei, que eu tirei. E aí, enfim, gente. A estrutura eu vou mostrar pra vocês no videozinho que eu gravei no dia seguinte, né? Que esse bolo foi no domingo. E eu gravei lá na frente um pedacinho do vídeo pra explicar vocês um pouquinho melhor. Só que eu tinha um plano e nesse plano eu mudei. A estrutura eu coloquei... Depois vocês vão ver, mas no meio ali, tá vendo um buraquinho no meio do pequeno? Eu coloquei um palito de churrasco, um roladinho coberto, que unisse os dois bolos. Por isso que a minha entrega era perto. O bolinho tá ficando tortinho aí, mas não tem nada a ver com a estrutura. Foi porque a gente tirou, movimentou, tirou o lugar, colocou de novo. Então ficou assim. Mas nada que um Kit Kat não resolva, né, minha gente? Ele está firme e muito bonito. Lembrando que quando a gente usa papel de arroz, o fumo tem que ser branco. Por mais que o nosso polo fosse de brigadeiro, a gente tinha que ter essa camadinha de chantilly pra colar o nosso papel de arroz, tá bom? E agora, esperar o vídeo pra gente falar, ah, né? E dá pra estar bastante. E agora, gente, é só colar o nosso Kit Kat. No começo, ele foi querendo ficar torto, torto. Aí meu filho chegou e falou, mãe, não é o bolo que tá torto, não. É o Kit Kat que você tá colocando torto. Aí a gente, vamos lá consertar. Aí consertei e ficou uma coisa fofa, bonita e linda. Minha cliente ficou apaixonada, mãe, filha. Então, meus amores, na hora eu não tive como. Porque eu fiquei sem memória. E era pra ter explicado a vocês. Também teve um momento que eu fiquei na correria. Eu atrasei um pouco, porque eu peguei outra encomenda em cima da hora. E eu não tive muito como explicar pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que vai ter pessoas perguntando quanto eu cobrei no bolo. Eu não... É a segunda ou terceira vez que eu pego encomenda com o Kit Kat. Eu não cobro bolo com o Kit Kat. Eu passo o bolo pra pessoa. E se ela quiser trazer, beleza. Se não, eu mesmo compro. E nesse caso eu comprei... Eu comprei... Caramba. Seis Kit Kat por dez reais, tá? No caso eu comprei vinte, comprei doze. Mas aí ela mudou o tamanho do bolo. Tive que comprar mais três pacotinhos. Mas não usei todos os pacotinhos. Eu usei só... Sobrou um, beleza? A fita. Eu não... Em cima da hora eu não tinha como encontrar a fita larga como era o pedido a princípio. Então eu comprei essa aqui. Não tinha na loja o metro. E eu não tinha tempo pra procurar. Então eu comprei. Foi cinco reais. Cinco reais, Marcos? Cinco e pouco. A fita toda. Mas aí é melhor ter em casa, né gente? Enfim. E aí tinha laço também, tá? Não sou muito boa no laço. Mas vi no YouTube, vi que era fácil. Porém eu teria que ter dois tamanhos, três larguras. Primeiro a largura pra fazer o laço e a outra largura pra passar por aqui. Enfim, eu preferi ser mais prática e comprei. Eu sei que vocês aí cobrariam da cliente o pacote todo. Porque senão vão ficar com isso em casa. Mas eu tenho certeza que eu vou usar mais pra frente. É só guardar bonitinho, embaladinho. Então aqui eu comprei seis lacinhos. E usei no bolo dela três. Porque no primeiro bolo eu quis dar volume. Então eu usei assim, tá? E aí na hora de ajustar no bolo, fiquei um pouco em dúvida como seria. Mas aí sempre eu sei que vocês também tem um maridão aí que ajuda a opinião da segunda pessoa. Então ele deu a dica o quê? Primeiro a gente amarrou aqui, né? Amarrou aqui. E depois a gente passou no bolo, tá? A parte que eu achei um pouquinho caro é isso aqui. A minha cliente queria uma foto da filha no bolo. E independente de fosse uma foto, duas fotos, três fotos, quatro fotos, não importa. Ela ia pagar quinze porque eles têm que mudar. Ela mandou, eu mandei a foto da filha pelo zap. Ah, gente, eu mostrei a foto da menina aqui, né? Eu mandei a foto da menina pelo zap. E... E aí ela ficou em dúvida, tá? Então... Eu pedi pra imprimir duas. Se eu imprimisse uma, seria quinze. Se eu imprimisse duas, seria quinze. Sendo que a folha de papel de arroz aqui, ela custa quatro reais, cinco, tá? Nesse caso custou quinze. O que que aconteceu? Eu imprimi, pedi, falei com ela que eu ia imprimir duas, né? Pra gente poder escolher depois qual que era a opinião da gente. Qual que a gente viu escolher em cima da hora, né? Depois de pronta, em casa, tirar foto e mostrar pra ela. Porque a gente viu como ficou no computador. Aí eu aproveitei... Não. Não vou mostrar aqui não, senão vai acabar estragando, né? Depois eu mostro. No próximo vídeo eu mostro pra vocês. Mas, enfim. Se fosse uma foto, seria quinze. Se fosse duas fotos, quinze. Se fosse três fotos na mesma folha. Desde que fosse a folha, seria quinze. Porque ele teve que trabalhar com a arte. Qual outra coisa que vocês vão perguntar? Ah, tá. Pera aí. Vamos lá. Esse aqui... Esse bolo foi o segundo bolo meu de andar, tá? O primeiro bolo de andar eu usei no banquinho, tá, gente? O banquinho, ele é mara pra tudo. Não sou especialista na área, mas eu sei que ele é bom. Porque, primeiro, que ele é forte. Segundo, que ainda fica aqui o espaço. Enfim. Só que ele é caro e as pessoas, às vezes, têm dificuldade de ir na casa do cliente e pegar. É isso que eu já vi muita gente falando, né? Então, tem como a gente fazer sem. Inclusive, com um pega-balão, daqueles firmes. Foi uma das dicas que eu tive lá no curso. Porém, minha cliente, ela mora bem pertinho de mim. Então, iria ficar caro se eu cobrasse uma estrutura dela. Eu não quis cobrar estrutura, enfim. Porque eu sei que seria uma coisa prática, tá? Pra vocês terem ideia, eu levei o bolo dela andando. Então, bem pertinho. Então, pra não, enfim, ficar o olho da casa. Já que o papel de arroz foi caro, tá, gente? Porque, assim, a gente sabe que essas coisas não são baratas. Mas se a gente puder... Talvez não no bolo. Mas se a gente puder aliviar o bolo do cliente um pouquinho, também é bom, né, gente? Faz parte. E depois eu expliquei pra ela também. Claro, vocês não vão economizar na estrutura. Bom, eu estou falando, assim, que eu não sou especialista, né? E esse é meu segundo bolo, né? Então, não é pra vocês entregar um bolo, metade do caminho um bolo caía. Eu tô falando que era bem próximo da minha casa, então eu não precisava de estrutura. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o plástico filme. Primeiro eu mediei a altura do bolo. E enrolei o plástico filme. Coloquei um meio. E depois, no vídeo, eu não consegui mostrar. Mas antes de colocar papel de arroz e antes de passar chantilly, eu coloquei um no meio pra unir os dois bolos, entendeu? Coloquei embaixo. O meu bolo foi no isopor. E depois que o bolinho tá em cima do outro, eu enfiei pra não balançar. E olha, não balançou. Ficou legal, tá bom? E é isso. Acho que sim, né, gente? Mas eu já sei... Eu já vi na loja já os canudinhos. Inclusive, se eu tiver uma encomenda de andar que vá, de transporte, enfim... Eu vou comprar esse kit que eu achei bem legal, um kit de caninho. Eu sei que tem outras coisinhas aí, mas eu acho que se for pra distância, eu quero... Já, como é que fala, colocar uma coisa mais segura que eu vou poder ter confiança no morrer do coração, né? Então, tá bom. É isso. Agora vamos terminar o vídeo? É, então, meus amores. Esse é o resultado do nosso bolo. Eu finalizei ali com morango e brigadeiro. Fiz o brigadeiro um pouco grande, porque o morango tava meio bonito. Então, pra compensar, tá? Com o mesmo brigadeiro eu coloquei num bico perlé pequeno e fiz esses biquinhos tanto em cima quanto embaixo. Certo? A pontinha deles eu pintei com a misturinha, com álcool de cereais e um rosê dourado. Esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like, se inscreva no canal e segue no Sragar. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.